Agora o legal é que assim ó, tu chama Bruno, aí os dois respondem o que? Estou pronto pra você, estou pronto pra você ESTÃO PRONTO! Eu já vim de manhã, helicópterinho e... Cara, sabe o que que é isso? É, não usei... Ah... Um helicópterinho Isso é uma merda do helicópterinho Verdade, da cidade O helicópterinho... O jeito que tá andando na rua daí me disseram... O Bruno voltou, eu desmaiei e morto Então você, caudarinho... Joel! Vai entrar o XX20 e comer Luan E comer o cozinho com cachaça Carai... Não sei... Não sei... Ah, sabe sim! Eu já disse que não sei Vai aqui por cima Entrou o Lampião, chegou O Campeão chegou Ele é uau! Ah, vai tomar no cu Ele é uau, ele é uau, que merda Ele é uau O Lepo Lepo 12 aí tá plantando Olha aí, olha, ele ia te matar de faca Viu que ele nem é uau, Bruno? Ele é uau mesmo E eu matei ele sem mira Não escute aqui, babaca Ele é uau! Ele é uau! Ele é uau! Que fode, o Marcos não tá na nossa cal Vai lá na cal com ele Não, não, eu fiquei falando uma hora pra pôr na cal e ninguém colocou Não, quero saber Aí eu criei uma outra só com as lendas, velho Não, isso fera vocês aí que não quiseram entrar na cal Ai ai ai! Nossa, essa fase tá uma beleza O Lampião tá de aí Bruno ruim do caralho O Lampião chegou E o Lampião chegou na coisa de Aimbute Uma coisa de Aimbute Agora eu entrei de ump, velho, só chora Você quer esperar o que? Ah, como o Marcos entrou na cal Como ele chegou aí, velho? Boa irmã Como ele conseguiu? Que bugado esse Marcos, velho Eu botei ele na cal Fica o Igor da cal, pelo amor de Deus Ah Tá bom? Hã? Alguém do clã quer dizer Não do nosso time do clã Nossa, fui pular de uma parede Ah, ele virou aqui O Lampião tá lagado, né? O Lampião tá lagado, né? Nossa, que isso O Lampião tá lagado O Lampião tá lagado Nossa Eu tô com lag do caralho Tomei a descer? Tomei a descer Tomei a descer Tomei a descer E lixo Então eu vou fazer um café de aipim Com abacaxi e batata frita E depois eu volto Só tem eu ver agora Vou tentar cuidar o B 5 de vida esse ai Sim, sim 5 de vida, tá bom Mata logo Vamos agora a chuva Vai, Luan Vai, Bruno Bruno tem que matar Tá, mano, aí o cara liga em boot no nosso plan, mano E a moral Sua vagabunda Vagabunda Será que a gente ganha? Quer dizer, não, não tô no jeito Qual o cara ali, Bruno? Mata na faca Nossa, quase o papel Eu tô em quase o papel de ar Tá no caminhão, tá no caminhão Tá, Bruno, caminhão Tá bom Sim, com certeza Vai, Bruno, Nilba Vai, dois, logo, um Nossa O Bruno tecou ele, véi Verda? Sim, o Bruno tecou Como é que o Bruno tecou? Eu já tinha metralhado ele Sim, o Bruno metralhou, o Bruno deu um tiro de L11 e tecou Legal Que isso? Ligou em boot Que isso? Bora, ligou! Não, 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 não Obrigado.